Os três que você falou, você comprou uma casa. Isso, 22 anos, eu fui campeão mundial. Mas hoje já foi um tempo ali na batalha, hein, mano? Já, já. Já que eu passei a profissional com 18 anos. Quando eu dei a casa pra minha mãe, eu já era campeão do mundo hispano, campeão interamericano e campeão latino. E campeão norte-americano, já tinha três cinturões internacionais. Caralho, você não ganhou dinheiro? Nada, mas os caras que empresariavam levavam 75% do que eu sabia que ganhavam. Nossa, puta. Filhas da puta. Caralho. É isso que ele falou, do que eu sabia que eu ganhava. Então você podia até... É o que eles falavam, né? Toma aqui os 20% do que deu aí. Então ele me dava 5 mil, 20% foi 20 mil, né? E você imaginava, você sentia que tinha mais dinheiro. Na verdade, cara, foi o seguinte. Quando eu comprei a casa, tudo, aquela realização, aquela coisa toda, eu achava que os caras eram amigos, eu achava que a oficina de ideias, que era a empresa que... Que me empresariava, achava que os caras mudou a minha vida, achei que os caras, através dos caras, eu dei a casa pra minha mãe, aquilo tudo. E na verdade, o que deu a casa pra minha mãe, que fez tudo, foi o talento que eu tinha. E tá certo que eu não fui nada sozinho, eu tinha ajuda deles. Mas a ajuda que eu tinha com eles, era demais, porque os caras levavam 75% do que eu sabia, de tudo. Porra, velho. E aí, em 2001, eu comecei a namorar uma empresária em Salvador, né? Eu já era campeão mundial. Eu tenho um filho com ela de 15 anos, que é o Asselino Popó, que diz, Papai, manda um salve aí pra mim. Ô, salve. É o Popózinho, Júlio. É o Popózinho. É o Popózinho, e ele falou assim, manda também um salve pra Giga. Já mandei aqui, Popózinho. Giga. Um salve, Giga. Massa. E aí, a galera, pô, não é só isso, não tem gente dos Estados Unidos que mandam você mandar um abraço, vocês mandam um abraço. Sério? Quem é? Ó. Já pesca aí, ó. Ele tá ansioso aqui. É o Gabriel Colavich. Gabriel Colavich. Gabriel Colavich, um forte abraço. Não sei, de onde é esse cara? Ele é na Flórida, é na Flórida. A mãe dele, que, na verdade, era presidente da federação do Distrito Federal de Boxe, né? E ela tá lá. E ela falou assim, ó, você vai no programa, o menino tá aqui acompanhando, vocês são acompanhados pro mundo todo e vocês não sabem. Não sabem, porque nessa pandemia não deixa a gente saber nada. Tem a galera lá nos Estados Unidos, tá te vendo agora. Forte abraço, mano. Um beijo nos Estados Unidos, mano. Galera aí. Caramba, mano. Suas vida boas. Ô, Popó, quando você viu que... Mas ele tava continuando a história lá. Não, fita com os empresários e isso. Isso, isso. Desculpa. Desculpa. Eu sei que você ia puxar outra coisa, a história tava interessante. Quando é que ele soube que, tipo, pô, isso aqui tá abusivo, tá passando deslimite. Pô, 75% é muito. Mano, é muito, velho. Nem no funk é assim. Nem no funk é assim, caralho. Funk é 50%. 75%... Isso é louco, caralho. O cara... Eu que tô apanhando, batendo e pego... Só isso pra mim. Aí tá, você começou a namorar... A Eliana, né? Guimarães, empresária lá e tudo do ramo da condição civil. E aí ela me chamou a atenção e tudo. Ó, Popó, tanto que é a minha melhor amiga hoje. Estou super bem com o marido dela. Tem dois filhinhos maravilhosos também. E ela falou, ó, Popó, pega seu contrato, cara. Dá uma olhadinha pra ver tudo. Como é que é o seu contrato, tudo. E aí eu comecei a pedir o contrato pros caras. Os caras passaram os três, quatro meses me enrolando, enrolando. Quando eu peguei o contrato, tinha várias clásulas, multas. Se eu rompesse o contrato, quebrasse o contrato, eu tinha que pagar uma... É uma multa absurda. Se ele se romperesse o contrato comigo, me dar um chute, se lasque. Se eu sofresse um acidente no ringue, ele se lasque. Se eu perdesse uma luta, vai embora, acabou, entendeu? Só um contrato leonino. Aí eu tentei fazer uma proposta pra essa empresa. A empresa não aceitou. De 50% pra eles, 50% pra mim, que ainda era pouco pra mim. Sim, também acho. Os caras não aceitaram, eu fui lá, quebra de contrato. Eles recorreram em cinco instâncias, perderam todos. O contrato tá aí. Até hoje, desde 2001. Ah, ainda bem que essa moça apareceu, hein? Não, pô, foi o divisor de águas na minha vida. Tudo que eu sou hoje, eu tô aqui com vocês, porque essa mulher passou na minha vida. Tanto que a gente tem amizade até hoje, tudo, e ajeitou a minha vida. E através disso, eu ainda ajeitei a vida toda da minha família.